E ainda sobre a economia, nesta terça-feira o Ibovespa registrou alta de 1,22% alcançando então os 128 mil pontos. A gente está aqui no nosso telão para trazer detalhes. O destaque de hoje ficou com a Petrobras, que após um forte tombo subiu 3,28% com os papéis negociados a R$ 36,82. A estatal, é bom lembrar, se viu em meio a uma crise de suposta interferência do governo sobre a distribuição dos dividendos. Já a Vale, que passa por um conturbado processo de sucessão no comando da companhia, recuou 0,62%. As ações foram negociadas a R$ 60,84. Nesta terça, um ex-conselheiro da Vale criticou o que ele chamou de interferência política para a troca da presidência da mineradora. Desde o início de 2024, a Vale já chegou a perder mais de R$ 50 bilhões em valor de mercado. No fim do ano passado, a mineradora era avaliada em mais de R$ 330 bilhões. Nesta semana, o valor chegou a próximo de R$ 280 bilhões. Um dos motivos para isso é o preço do minério de ferro, o que impactou o mercado em todo o mundo. As ações estão com uma queda de 17% na B3 em 2024 e boa parte está sendo causada pela queda do minério de ferro. O minério de ferro vem sofrendo essas quedas muito pelo crescimento da China. Hoje se está se questionando bastante como que a China vai continuar crescendo com uma crise imobiliária bastante pujante hoje na sua economia. Mas o custo do minério não é o único fator que tem impactado a empresa. Nas últimas semanas, a indefinição no comando da companhia movimentou o mercado. Em uma carta de renúncia advogada nesta terça-feira, o ex-conselheiro da Vale, José Luciano Duarte Penedo, afirmou que o processo de sucessão para o presidente executivo da empresa tem sido feito de maneira manipulada, sem enxergar os interesses da empresa e com evidente influência política. A saída de Penedo vem depois que o Conselho de Administração da Vale decidiu por 11 votos a 2 a manter Eduardo Bartolomeu no cargo de CEO até o fim do ano. Depois disso, o executivo vai trabalhar na transição da nova liderança e atuar como um consultor até 2025. Bartolomeu sairia em maio. O nome preferido do governo para assumir o cargo era Guido Mântega, que foi ministro da Fazenda entre 2006 e 2014. O governo, por várias vezes, tentou emplacar um CEO de sua confiança através da Previ, que é uma grande acionista da Vale, tem direito à indicação de membros para o Conselho, para tudo mais. E isso o mercado viu com bastante receio. A Vale não é a única empresa que tem perdido valor de mercado por definições que envolvem o governo. Na última sexta-feira, as ações da Petrobras despencaram mais de 10% depois que a companhia apresentou uma redução no lucro e a decisão de não pagar os dividendos extraordinários. Essa queda representa uma desvalorização de R$ 55 bilhões. A diretoria da estatal propôs o pagamento de 50% dos dividendos extraordinários, mas membros do governo no Conselho de Administração foram contra a proposta. Depois de uma reunião com o presidente Lula e o presidente da Petrobras, Jean-Paul Prats, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, garantiu que o governo não contava com esse pagamento extra e que a companhia pode decidir pela distribuição dos lucros quando ela acreditar que não vai prejudicar os planos de investimento da empresa. A Record News entrou em contato com a assessoria de imprensa da Vale e a companhia afirmou que não tem comentários sobre a queda do valor de mercado e a respeito do processo de sucessão no comando da mineradora. A respeito da renúncia do membro do Conselho de Administração, o Conselho de Administração da Vale esclareceu que no que tange ao processo de definição do presidente da companhia, a atuação está rigorosamente em conformidade com o estatuto social da empresa. A companhia informou ainda que o Conselho de Administração seguirá desempenhando as ações previstas nos processos de governança da Vale e executando sua missão de forma diligente. E quem vai nos falar mais a respeito dessa situação na Vale e sobre a inflação também é o economista e professor do IBMEC, Ricardo Ramud. Boa noite, professor. Seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da Record News. Boa noite a todos. Professor, bom, em uma semana aí estamos vendo dois casos de empresas gigantescas aqui do Brasil que estão sendo acusadas de sofrer interferência política. Eu queria que você falasse mais sobre isso e de que forma essa situação mexe com o mercado. Olha, é que a gente tem que dividir as duas empresas. A Vale é uma empresa privada. Essa interferência do governo é absurda. Ela está tentando emplacar o ex-ministro da Fazenda, uma empresa privada que estava sendo bem-gerida. Vamos lembrar que a Vale é a maior pagadora de impostos. A Vale está sendo bem-gerida e ela está tendo que lidar com essa queda do preço do minério. Mas, além disso, dessa queda do preço do minério, ela está sofrendo pressões políticas. Então, essa pressão é indevida porque a Vale só tem... Deveria ter só um objetivo, trazer valor aos acionistas. Então, toda vez que alguém percebe que essa função da Vale, que deveria ser a função de toda empresa privada, que é gerar valor aos acionistas, ela não está sendo cumprida, as pessoas começam a vender e os preços caem. A Petrobras já é um outro ponto, porque ela é uma empresa de economia mista. Foi falado que ela é uma empresa estatal, mas ela não é estatal. Ela é uma empresa de economia mista. E uma empresa de economia mista, eu costumo dizer que ela é um pouco esquizofrênica. Porque qual é o objetivo dela? É gerar lucro ou é gerar gasolina barata e gerar investimentos onde o governo gostaria que fossem feitos. Então, ela vive nesse eterno dilema. Depois, a partir de 2016, você colocou pessoas que eram mais alinhadas aos interesses dos acionistas e o valor da Petrobras subiu bastante. Por quê? Porque ela estava distribuindo dividendos quando tinha que distribuir, fazia investimentos quando tinha que fazer, e você percebeu que o valor dela começou a sumir e vendia o preço da gasolina por quanto ela achava que deveria vender, a segunda paridade internacional. E a gente já viu desde o começo, desde o ano passado, que esse é um projeto que o atual governo não banca. Ele quer usar a Petrobras como motor de desenvolvimento, gerando efeitos em outras áreas da economia brasileira. Já foi tentado uma vez e não deu certo. Vamos esperar, então, agora. As pessoas já estão esperando. Bom, de novo, e as pessoas já começam a também vender uma parte das ações da Petrobras. Por isso, o valor cai. Pegando esse gancho da Petrobras, professor, o fato dela ter tido alta, ter vendido, ter tido um leve aumento, significa que foi apaziguado, o ministro da Fazenda foi a campo para tentar entender, houve reuniões entre conselhos, governo, presidente Lula. O mercado se tranquilizou mais com a Petrobras ou está longe ainda de se tranquilizar? Olha, eu acho que está longe de se tranquilizar. Eu acho que é uma precificação, né? Você vê uma queda muito grande. É claro, algumas pessoas acham, bom, ainda está barata, né? Você vê hoje o petróleo, tem a Guerra Bancânia, a Guerra do Oriente Médio, então você vê, bom, o petróleo pode continuar sendo lucrativo. E aí, algumas pessoas olham, aproveitam essa queda grande para comprar. Isso é um movimento normal do mercado acionário, da Bolsa. Ou seja, você, quando tem uma queda muito grande, muitas pessoas assustam e vendem as ações. Ó, caiu, vou perder dinheiro. Eles realizam a perda. E algumas pessoas falam, bom, eu acho que agora está barato, eu vou comprar. E vão lá e compram. Quando uma parte das pessoas compram, o valor volta a subir um pouco. Mas eu acho que a gente ainda vai ver um rali bastante grande da Petrobras por esse monte de interferências que vão acontecer. Não é apenas nisso, né? Mas toda a política de preços, que a gente vai ver ainda, eu acredito que nos próximos dois, três anos, ainda há muita discussão sobre a política de preços. Onde ela vai investir? Esse negócio do conteúdo nacional, de novo, né? Voltando, né? A Petrobras tem que comprar, não do fornecedor mais barato, ou do melhor fornecedor, mas do fornecedor que o governo indicar, ou que o governo achar que é o melhor. Então, eu vejo ainda um ralinho muito grande. Ou seja, a Petrobras vai ter uma volatilidade. O preço vai subir e cair ainda muitas vezes nesses próximos anos. Ricardo, agora em relação à inflação, hoje o mercado reagiu, aí a inflação divulgada no Brasil e também nos Estados Unidos, por lá se manteve. Aqui teve uma alta um pouco acima do esperado em fevereiro, uma alta até que considerável em relação a janeiro. Ela já era esperada? Há motivo de preocupação? Se a gente colocar, ainda estamos na meta estabelecida pelo Banco Central de 3%, estaríamos ali no limite, num ponto e meio percentual acima. Há motivos para se preocupar? Sem dúvida, a gente tem que se preocupar sempre com a inflação. A inflação no Brasil, ela sempre foi muito alta. A gente está conseguindo voltar agora. A gente teve durante, depois, pós pandemia, tivemos uma inflação muito alta. Isso foi no mundo inteiro. O Brasil conseguiu fazer a lição de casa, trazer a inflação para baixo. E agora a gente vê a inflação em 4,5%. Lembrando que no ano passado, a meta de inflação era 3,25%. E hoje, o Banco Central conseguiu entregar a inflação na meta, mas já em 2024, a inflação em 3, a gente não está na meta. A gente está no limite da meta, com os juros caindo. E a gente não sabe ainda se o FED, o Banco Central americano, vai reduzir a taxa de juros. Então, essa é uma combinação. Se o FED demorar muito para reduzir a taxa de juros lá nos Estados Unidos e o Brasil reduzir muito rápido, teremos problemas. Lembrando que a inflação, esses aumentos pontuais, a gente viu como, por exemplo, material escolar, algumas frutas por questões de safra e alguns outros combustível, alguns pontos, algumas elevações em alguns momentos do ano, sazonais, elas são normais. Porém, o grande problema acontece quando a inflação começa a se espalhar por toda a economia. Ela começa a se espalhar. E aí, por isso que o Banco Central não pode reduzir a taxa de juros muito rápido, para que as pessoas não saiam consumindo, gastando, e isso não espalha a inflação para outros setores que ainda não estão tendo esse aumento tão forte. Então, sim, é bem preocupante. E o Banco Central tem que ficar bem de olho para ver se ele deve ou não continuar essa redução da taxa de juros no ritmo que está acontecendo. É isso que eu ia questionar, professor. A gente tem a próxima reunião do Copom entre os dias 19 e 20 de março. Esse cenário pode colocar em dúvida, então, essa sequência de quedas. A gente pode, na reunião, manter a taxa de juros ou você acredita que ainda, apesar desse aumento na inflação do mês, a gente deve seguir para uma redução? Eu acredito que o Banco Central vai continuar reduzindo a taxa de juros, porém, eu acho que ele vai ter que começar a sinalizar, olha, vamos olhar, vamos olhar os Estados Unidos, como eu falei, vamos olhar o FED, será que ele vai demorar muito para reduzir a taxa de juros ou não? Porque essa diferença é a taxa de juros no Brasil e a taxa de juros americana é muito importante. Então, se o Brasil começar a reduzir muito e os Estados Unidos não reduzirem, o FED não reduzir, o Brasil pode começar a ter um câmbio, pode começar a desvalorizar e isso pressiona a inflação, a fuga de capital. Então, eu acho que o Banco Central deve reduzir a taxa de juros ainda, mas ele já deveria sinalizar que ele está preocupado, que a inflação está alta, está nesses últimos 12 meses, a inflação passada. É sempre, o Banco Central sempre para a inflação para frente, mas ele tem que falar, bora, a inflação continua em níveis elevados e, portanto, a gente pode a qualquer momento parar esse corte de juros. Vamos acompanhar. E aí, ele vai ouvir as expectativas do mercado. Então, eu diria que essa promessa, está todo o mercado especificando, que o Banco Central ia reduzir a taxa de juros até 9%, eu acho que vamos devagar, não deve ser tão corajoso, ou tão rápido essa queda nos juros, porque a gente sabe que a inflação no Brasil é completamente diferente dos Estados Unidos ou da Europa, que lá a inflação sobe, mas ela tende a cair mais rápido, ela é mais resistente. A gente fala que tem uma parte inercial, ou seja, que é o que eu falei, ou seja, aumenta, tem um choque de oferta, aumenta o preço de algum produto, como o caso do material escolar, ou de alguma fruta ou combustível. E, como o Banco Central e o Banco Central, se a taxa de juros estiver muito baixa, esse efeito desse aumento, ele se espalha por toda a economia. Então, uma taxa de juros um pouco mais elevada, ela ajuda a segurar o aumento de preços de forma tão forte. Nós entrevistamos o economista, professor do IBMEC, Ricardo Ramud. Ricardo, muito obrigada pela participação aqui no nosso jornal. Uma boa noite e até mais. Boa noite e até a próxima. Boa noite, professor.